Mais doutores para 1.500 municípios brasileiros. A nova etapa do programa Mais Médicos, que leva profissionais para atender em locais com dificuldades na atenção básica, vai atingir 424 cidades que ainda não tinham sido alcançadas pela iniciativa. As novas vagas do Mais Médicos estão disponíveis para 1.500 cidades. 151 na região norte, 155 no centro-oeste, 233 na região sul, 392 no sudeste e 569 no nordeste. Destas, 424 ainda não têm médicos do programa. A prioridade é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, localizados em regiões pobres como o semiárido ou em periferias de capitais, e onde pelo menos um de cada cinco habitantes vive em situação de extrema pobreza. Significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. A população que vive nos assentamentos, que vive na periferia das grandes cidades, que vive nas aldeias indígenas, nas áreas de quilombola, nas áreas de menor IDH, é exatamente a população que mais precisa do Estado brasileiro, mais precisa do apoio do Ministério da Saúde nessa parceria com os governos estaduais e municipais, que terá garantido o direito ao acesso. Também podem se inscrever cidades que têm médicos do Provab, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. Criado em 2011, o programa oferece bolsa e especialização para incentivar médicos a atuar na atenção básica e em áreas com mais necessidade. O período de atuação dos médicos do Provab é de um ano e o contrato dos 2.920 profissionais que atendem pelo programa termina em fevereiro. O Provab vai ser incorporado ao mais médicos e esses profissionais vão poder permanecer por até três anos nas comunidades onde trabalham. A população terá a segurança da continuidade no atendimento. A gente incorporando isso, a gente não tem mais essa insegurança anual se aqueles postos de trabalho, aqueles locais de integração e ensino de serviço serão ou não serão ocupados pelos profissionais. Dar oportunidade ao médico do Provab, que deseja continuar na mesma unidade de saúde, no mesmo posto de saúde, cuidando da comunidade, dele seguir no programa. Não tem mais a situação de ao final daquele ano ele sair. A partir desta sexta-feira, os municípios prioritários podem confirmar a participação e solicitar novas vagas. E os profissionais interessados em fazer parte do programa podem se inscrever. Cada profissional pode indicar até quatro municípios. A preferência continua para médicos formados no Brasil, depois os brasileiros formados no exterior. As vagas que sobrarem vão ser preenchidas por estrangeiros. Os primeiros selecionados começam a trabalhar no dia 2 de março. Até o dia 7 de julho, todos os selecionados vão estar em atividade. O Mais Médicos é uma das estratégias do governo para aumentar a quantidade de profissionais de saúde no Brasil. Quando o programa foi criado, em julho de 2013, havia 18 médicos para cada 10 mil habitantes. A meta é chegar a 27 para cada 10 mil pessoas em 12 anos. Para isso, o governo também está aumentando o número de vagas em cursos de medicina. Aproximadamente 4.400 foram criadas em pouco mais de um ano. E a intenção é chegar a 11.500 novas vagas. Nas comunidades atendidas pelo programa Mais Médicos, os resultados já podem ser observados. Nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples, que antes iam para os prontos-socorros quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica, e já impactos importantes de mudança de perfil de morbo e mortalidade. Não é no Brasil, no mundo inteiro, há muito tempo se sabe da importância. A atenção básica, bem feita, quando tem não apenas um médico, mas uma equipe de atenção básica qualificada, tem a capacidade de resolver até 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviços de saúde. Os municípios têm até o dia 28 de janeiro para confirmar a participação no programa. E os médicos até o dia 29 de janeiro para se inscrever. O site é esse que aparece aí na sua tela.